Oi meninas, no vídeo anterior mostrei pra vocês como fazer uma hidração poderosa que consegui na primeira aplicação já ver resultados incríveis no cabelo da minha mãe é um cabelo loiro, que passou por muitas químicas, gente e precisou fazer aí um cronograma capilar, mas hoje eu vou mostrar, gente aqui a recarga de queratina, vou fazer uma recarga de queratina no cabelo dela que está precisando também, e fez parte aí do cronograma capilar dela e gente, é muito baratinho esse produto eu vi várias resenhas, mas resolvi testar no cabelo da minha mãe que é um cabelo bem danificado bom, se você percebeu aí, eu já usei também essa recarga de queratina e é muito boa mas eu resolvi testar no cabelo da minha mãe, já que estava precisando eu pedi pra ela lavar, gente, os cabelos dela e ela usa esse shampoo aqui, ó ele é muito bom e bem baratinho tem óleo de argã, óleo de castanha do Brasil e manteiga de murumuru esse é um kit, gente, que é custo-benefício ele é barato e rende bastante e ela lavou o cabelo dela normalmente a quantidade que ela achou necessário e não passou o condicionador apenas o shampoo após isso, penteei o cabelo dela com muito cuidado porque o cabelo dela é um cabelo fragilizado, né que precisa de bastante carinha, atenção com o cabelo dela ainda úmido não encharcado, mas úmido eu vou passando, gente, em todo o comprimento do cabelo dela certificando que não ficou nenhuma parte sem colocar este produtinho lembrando que se você quiser também você pode dividir em partes pra você ter certeza que você passou em tudo eu deixei agindo o produto 15 minutos se você preferir, pode colocar uma touca térmica também agora eu vou falar uma dica muito importante caso você esteja o cabelo seco use a queratina e depois não precisa retirar ela, tá bom? é só você já fazer o processo de escovação e também depois passar a chapinha para melhorar esse resultado lembrando que se você tiver o cabelo mais oleoso e preferir tirar o produto você pode ficar à vontade de tirar o produto porém, cabelos secos o modo de uso do próprio fabricante diz para deixar o produto no cabelo mas é importante você saber pra que serve esse tratamento esse tratamento é um reconstrutor de recarga de queratina brasileira que deixa os cabelos fortes, saudáveis com resultado aí já na primeira aplicação ele serve, gente para todos os tipos de cabelo e ele age penetrando profundamente e garantindo uma rápida absorvição pelos fios fortalecendo a estrutura deles e revitalizando eles poderosamente ele é hiperativo e a fórmula dele é bem concentrada deixa seu cabelo forte saudável e resistente tudo que minha mãe precisa no cabelo dela já que passou por muitos processos de descoloração e como vocês podem reparar, gente olha só que brilho que ficou o cabelo dela agora eu vou fazer a prancha no cabelo dela lembrando que a fonte de calor também ajuda a ativar o produto no cabelo então, se você quiser para melhorar esse resultado você pode passar a prancha também eu simplesmente amei o resultado e para as minhas considerações finais este produto é um produto bem baratinho e que traz resultados positivos para o seu cabelo então, se você precisar fazer um cronograma capilar adicione essa recarga de queratina que eu tenho certeza que o seu cabelo vai ficar 100% recuperado e aí, eu quero que você escreva aqui nos comentários se você já usou essa recarga de queratina e também se você gostou do resultado do cabelo loiro deixa seu like que o YouTube vai entender que esse conteúdo foi relevante e vai indicar para mais meninas que estão precisando saber sobre essa recarga de queratina, tá bom? se inscreva no canal ativa o sininho das notificações me segue lá nas minhas redes sociais também vou deixar o link na descrição e também a super hidratação vou deixar o link na descrição também então, agora é só você conferir lá um beijo e até o próximo vídeo um beijo e até o próximo vídeo